Santa Lucia Os teus olhos vejam E a quem não enxerga Transmita calma Pra quem me beija Com os olhos da alma Dai aos meus olhos A luz do dia Santa Lucia Santa Lucia Mãe protetora Se estás presente Não existe treva Em nossa mente Seu brindonear É que ilumina A nossa estrada Com luz divina Com luz divina Dai aos meus olhos A luz do dia Santa Lucia Santa Lucia Quando a idade Chegar um dia O Pai Me avista Santa Lucia Para que possa Olhar as cores Do arco-íris Do arco-íris O céu E as flores Dai aos meus olhos A luz do dia Santa Lucia Santa Lucia Santa Lucia Santa Lucia